E aí galera, eu sou o Greg, eu tô aqui hoje fazendo pra vocês mais um vídeo de Runescape para o canal E o vídeo de hoje vai ser a última parte da nossa missão de Natal, o evento de 2015 Ele foi dividido em várias partes e a última parte foi lançada hoje, dia 21 Então eu vou fazer ela aqui como um tutorial para vocês Pra você iniciar essa quarta parte, você já pode começar falando com o Papai Noel Só lembrando que se você não tem as últimas três partes, as três partes anteriores Você não vai conseguir fazer essa daqui agora Então você precisa delas pra depois você fazer essa É meio que óbvio isso Mas enfim, pra você iniciar essa quarta parte, você precisa falar com o Papai Noel Você vai conversar com ele e ele vai explicar pra vocês os planos aí Para terminar o evento e para continuar a festa aí E depois que você terminar o diálogo com o Papai Noel Ele vai pedir pra que você converse com aquele pinguim Que você aprisionou na terceira parte do evento Ele vai estar bem ao lado do Papai Noel e você pode conversar com ele aí Você vai conversar com ele e ele vai tentar dar uma desculpa de que na verdade ele tava tentando ajudar sim o Natal Só que como o Papai Noel veio pra ilha dele, aí depois veio o Jack Freeze, depois a Rainha Eles ficaram com medo de que ia dar merda Mas na verdade ele fala que eles só queriam ajudar Só que é mentira né, porque se você não sabe toda a missão relacionada a pinguim no Runescape Dá merda, eles nunca são bonzinhos Enquanto você conversa com esse pinguim, ele vai dizer que tá envergonhado e que quer se redimir Dizendo pra você entregar alguns presentes para algumas pessoas importantes do Runescape Então ele vai pedir pra que você entregue um presente para o rei Só que aí você deve chamar o seu diabinho porque, cara, é cilada Sempre que tem coisa relacionada a pinguim vai dar merda velho Então basicamente você tem que entregar um presente dos pinguins para o rei Que é uma pessoa importante né Você acha que vai ser um presentinho legal? Eu acho que não né E você vai acabar descobrindo isso porque o Denis ele é esperto pra caralho Então ele sacou que os pinguins estavam fazendo merda, que eles não eram bonzinhos Ele queria mandar o presente para o rei para na verdade matar o rei e dominar o mundo Esses eram os planos do pinguim e esses são sempre os planos dos pinguins em todas as missões e todos os eventos Então depois que você terminar o diálogo aí, você vai conversar com o seu diabinho azul que é o Denis Eu não sei se o nome de todo diabinho é Denis, mas enfim, você deve conversar com ele E depois você vai topar em entregar os presentes para o rei Só que como eu disse, o diabinho ele é esperto, ele sabe que vai dar merda Então ele previniu, em vez de entregar o presente para o rei, que é uma pessoa importante Ele resolveu levar o presente para o dragão negro rei Saindo de lá, você vai ter uma surpresa porque, como eu disse, não era um presente legal Eram pinguins que na verdade iam assassinar o rei Só que como o pinguim tem medo de dragão, o Denis acabou pregando uma peça neles E enfim, vocês entenderam toda a temática dessa quarta parte Os pinguins estavam tentando enviar presentes para as pessoas As pessoas iam ficar felizes, ó, presentinho legal, bacana Na hora que ia abrir, ia ser pinguim O pinguim ia matar essas pessoas importantes e iam dominar o mundo Só que, como a gente é o B10 do jogo, a gente não vai deixar isso acontecer Então depois de ter levado o presente aí para o dragão negro rei Os pinguins vão ficar com medo pra caralho e vão acabar entregando o plano deles E você deve voltar até o Papai Noel e conversar com o general pinguim que está preso na bola de nele Agora que você já descobriu o verdadeiro plano dos pinguins Assim que você voltar daquela queticine lá do dragão negro rei Você vai ter um diálogo aí com o pinguim general E você vai esculachar ele, falando Seu filho da puta, você some daqui Na verdade, você queria matar todo mundo Fuder o Natal da gente E some daqui, seu trouxa Aí o Papai Noel vai ouvir toda essa história E vai falar Ah, esses filhos da puta queriam ferrar minha festa Queriam fuder nosso Natal, né? Então, deixa eles aí Agora você vai esquecer os pinguins por um tanto E o Papai Noel vai pedir pra que você esqueça eles e decore a festa Você deve decorar a parada pra ter uma festa legal e um Natal bacana Então, assim que você terminar o diálogo com o Papai Noel Ele vai pedir pra que você decore a árvore de Natal Você pode ir em um desses dois perenes que vão estar aí próximo ao Papai Noel E basta você clicar que você já vai decorá-los fazendo como se fosse uma árvore de Natal Depois que você decorar os perenes como árvores de Natal Você vai voltar a conversar com o Papai Noel E ele vai pedir pra que você também faça algumas esculturas de gelo Vocês podem ver que tem alguns pilares de gelo ali E em um deles você deve fazer o Jack Frias Que é esse que eu estou mostrando aí agora Esse outro pilar você deve fazer a Rainha de Gelo E nesse último pilar aí gigantão, mais gordo, maior Você deve fazer o Papai Noel Então, você deve fazer o Jack Frias, a Rainha de Neve e depois o Papai Noel Esculpindo aí esses blocos de gelo Depois que você fizer todas essas três esculturas, você volta a falar com o Papai Noel E ele vai pedir mais uma coisa pra você, com que você pesque alguns peixes para fazer a comida pro pessoal aí Porque tá todo mundo passando fome Então vai abrir, entre aspas, uma cachoeira de neve aí Me desculpem também o meu belo gráfico Porque, como eu já disse, eu estou sem computador no momento E o computador do meu irmão roda o Runescape no Safe Mode Então não liguem pra essa água cinza feia pra caralho aí Mas, como eu disse, ele vai pedir pra que você pesque alguns peixes aí Dessa cratera, dessa cachoeira, sei lá que porra é essa Pra que você faça aí os alimentos do pessoal Você não vai encher nada na sua bag Mas você deve ficar atento ali no chat Vai mostrar a quantidade de peixes que você já tem Assim que você completar 21, você vai automaticamente voltar a conversar com o Papai Noel E ele vai agradecer pra você Só que vai pedir apenas mais uma coisa Como agora a gente já sabe o verdadeiro plano dos pinguins Ele disse que escondeu alguns pinguins e alguns dos presentes aí Pra que quando a gente entregasse para os donos Os donos abrissem e tivesse pinguim lá dentro Então, a gente deve procurar por esses presentes Para tirar os pinguins de lá de dentro O primeiro presente está aí, atrás do general Onde eu mostrei agora Então, você deve vasculhar todos esses presentes Para tirar os pinguins de lá de dentro O segundo presente está aí, ao lado da escultura de Papai Noel O terceiro presente está aí, nessa pista Onde a gente upa agilidade desviando dos pinguins O quarto presente está próximo aonde a gente fez a terceira parte da missão Onde a gente construiu lá os bonequinhos para cada estilo de combate E o último presente está bem no começo Quando você acaba de sair da magnetita Você passa por aquele corredor seio de presente Uma das menores caixinhas ali é onde estão os pinguins Então, basta você abrir, tirar os pinguins de lá de dentro Que você já fez tudo o que o Papai Noel queria E agora você já pode voltar até ele Conversar com ele para dar finalidade à missão Depois de ter falado com o Papai Noel Vai acontecer uma breve quaint scene aí Onde todo mundo que participou do evento, da missão Vai se reunir para fazer a festa E vai ter um lugar bonitinho Vai ter comida, vai ter legal E vai ser uma festa de Natal bem sucedida Graças a nós, ao nosso pinguim E a toda a nossa ajuda Porque se não fosse nós A gente não ia fazer essa porra de Natal como é todo ano Mas enfim, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aí o seu gostei Se você não é inscrito no canal, se inscreva O canal está crescendo cada dia a mais E eu conto com a ajuda de vocês aí Para que a gente chegue a 1k de inscritos logo Depois de ter finalizado a missão Você ganha algumas recompensas Que é uma roupa e também a prancha de pinguim Caso você tenha destruído a sua Que foi o meu caso Mas, cara, tipo Considerações finais sobre o evento Eu adorei Eu acho que a 4ª parte valeu Para todas as outras Só a 4ª parte já foi melhor Que a 1ª, 2ª e 3ª juntas E eu amo esse tipo de evento, cara Onde você não ganha itens Sei lá, como lâmpadas Eu amo evento onde a gente ganha roupas exclusivas, cara Que daqui, sei lá, um ano Se você quiser essa roupa Você não vai ter Porque só tinha quem participou do evento, mano E eu adoro esse tipo de recompensa De roupa De itens estéticos Mas, então Esse foi o vídeo Como eu já disse Eu espero que vocês tenham gostado E é isso aí Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Fui Me desculpa também Por algumas gaguejadas Que eu tô dando Porque eu tô sem hábito de gravar, cara Então Eu tô perdendo jeito Mas, aos poucos Eu vou voltando ao nível que eu tinha E é isso aí Tchau E aí 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 Obrigado.